Oi pessoal, vamos começar mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. Meu nome é Fábio Capabianco. Essa aula aqui também é tirada do livro do William Stallings. E nós vamos começar a estudar agora a memória interna. Depois de ter estudado um pouquinho sobre memória cache. Esse primeiro quadro contém um resumo dos tipos de memória de semicondutor que existem. Existe a memória ROM, que abreviada se chama Random Access Memory. Existe a memória ROM, que é Read Only Memory, uma memória só de leitura. Random Access quer dizer acesso aleatório. Pode ser acessado qualquer posição da memória a qualquer instante. Não é um acesso sequencial. E dentro da memória ROM, a gente tem alguns outros tipos. que é a ROM programável, vira PROM. A Erased PROM, que é EPROM, mais comumente conhecida como EPROM. E tem a EEPROM, que é apagável também. Esse termo aqui se chama apagável eletronicamente. E tem a memória flash, que é a memória mais moderna que a gente começou a usar, mais recente. Eu vou passar um pouquinho por essa tabela e explicar cada um desses termos para os tipos de memória. Mas antes disso, um detalhe importante é que o próprio nome dessas memórias pode ser confuso. Muito embora essa memória aqui se chame RAM, Random Access Memory, que significa que ela pode acessar qualquer posição aleatoriamente, sem ser um acesso sequencial, todas essas outras também são memórias RAM. Quer dizer, esse nome aqui não qualifica esse tipo de memória, mas é historicamente adotado. Já essa memória ROM, ela é uma memória somente de escrita, assim como a PROM. Mas essa Erased PROM e EEPROM, elas tem um nome também não muito apropriado, porque muito embora está escrito Read Only Memory, elas também podem ser apagadas e reescritas. A categoria delas. Essa daqui é de leitura escrita. Você pode ler e escrever na memória. Você apaga ela byte a byte, eletronicamente, mandando sinal de controle, e também escreve nela, mandando sinal de controle. Todas elas são lidas com sinais de controle. E essa daqui é a memória volátil. O que significa? Quando você desliga o computador, você perde o conteúdo dela. Você tira o abastecimento de energia elétrica, ela apaga o conteúdo. Já as memórias ROM, elas não são voláteis. Agora vamos dar uma olhadinha a mais nessas informações aqui. A PROM e a PROM, elas são apenas de leitura mesmo. Elas não podem ser apagadas. Uma é escrita por um processo de máscara, é um processo químico. E a outra é apagada, é escrita eletronicamente. Você escreve por meio de um mecanismo, de uma máquina, e ela não pode apagar mais. O mesmo mecanismo que escreve na PROM, pode escrever nas outras. Agora a EEPROM, a EEPROM e a memória flash, elas podem apagar o conteúdo. Essas duas aqui são mais praticamente de leitura. Por quê? Porque é difícil de apagar esses dois tipos de memória aqui. Uma você tem que usar uma luz ultravioleta, você abre uma tampinha de cima do chip, emite um raio ultravioleta e por um tempo ela apaga. Depois você pode escrever de novo eletronicamente. E o outro você pode apagar eletronicamente byte a byte. Só que demora muito para apagar. Você tem que pôr em um mecanismo diferente do que ele é usado normalmente para leitura. A memória flash já mudou. Ela não é mais considerada como read mostly. Ela é considerada como read write. Essa memória flash aqui, ela também é apagada eletronicamente, assim como a EEPROM. Só que ela é apagada de bloco em bloco. Você tem blocos cada vez maiores que estão sendo usados. A memória flash é usada, por exemplo, no pendrive. E você pode apagar ela eletronicamente. A velocidade de apagar e de escrever é um pouco mais lenta do que a velocidade de leitura ainda. Mas atualmente já é uma velocidade bem interessante. Também nos discos SSD são usados esse tipo de memória aqui. E elas não são voláteis. Quer dizer, você desligou a energia, ela continua com o conteúdo que você acabou de escrever. Tendo em vista esse quadro, a gente vai começar a ver um pouco das características dessas memórias. Principalmente da memória RAM. A memória RAM, ela é a mais usada dentro do computador hoje em dia como memória para executar processamento. Não para armazenagem. E essa memória RAM, ela é dividida em dois tipos. A memória RAM estática e dinâmica. Vou explicar um pouquinho cada uma delas. O que é a memória RAM dinâmica? Ou DRAM, abreviada. Aqui, no caso, é uma memória que você usa capacitores para armazenar o conteúdo dos bits que você quer guardar. Como vocês sabem de eletrônica, capacitores são dispositivos elétricos que armazenam uma certa carga. Então, se a gente jogar uma carga no capacitor por uma carga acima de algum sinal de alguns volts, ele vai armazenar sinal lógico 1. Se tiver descarregado, vai armazenar sinal lógico 0. A gente vai fazer uma sequência, uma grande matriz de capacitores para conseguir armazenar os nossos dados nessa memória dinâmica. E por que ela chama dinâmica? Porque, como todo capacitor, existe uma corrente de fuga. E essa corrente de fuga leva a perder o valor que está armazenado dentro dela, mesmo que a gente não desligue a energia. A gente precisa carregar o capacitor. O capacitor, se passar um certo tempo, precisa recarregar ele para ele não perder o conteúdo que estava armazenado nele. Então, a gente precisa do chamado refreshing. Esse processo de reabastecer a carga dos capacitores para a gente não perder o que está armazenado nele. Essa é uma característica ruim, porque essa refreshing que a gente vai ver, a gente vai estudar um pouco mais, esse reabastecimento de carga, ele leva a alguma perda de desempenho. Muito embora ele tenha essa característica, a memória DRAM, a memória dinâmica, ela é simples de se construir, ela usa basicamente um transistor e um capacitor, só isso, para armazenar para cada bit. Ela é menor, então, a quantidade de lógica que a gente usa por bit, comparado com a outra RAM que a gente vai ver daqui a pouco, que é a estática. Ela é mais barata, só que ela precisa de um circuito de refresh. O que significa isso? Como a gente precisa recarregar os níveis de carga dos capacitores, a gente precisa de um circuito especializado para fazer isso de tempos em tempos, para a gente não perder o conteúdo que está armazenado nela. E isso faz, de novo, com que ela fique lenta. Agora, quando a gente fala de DRAM, mais especificamente DRAM, a gente está falando da memória principal, que é os 8 GB, 16, 4 GB, que atualmente, em 2017, que eu estou gravando esse vídeo, são usados nas máquinas, nos PCs. Essa quantidade de GB de memória é o que a gente chama de DRAM, a memória RAM dinâmica. Então, a gente vai carregar níveis de tensão e descarregar para a gente guardar o nível lógico 0 ou 1, para determinar. Está aqui um esqueminha dela. Então, a gente tem aqui o sinal do bit. Se a gente quer armazenar valor 1 aqui, basta ligar 1 aqui e esse sinal de endereço também passar atenção para esse transistor conduzir. Esse transistor conduzindo aqui tem 1, transmite 1 para cá. Se por acaso quer descarregar esse capacitor, basta jogar 0 aqui. Esse capacitor vai descarregar para cá, para mudar, para escrever nele. Se for fazer uma leitura, é o mesmo processo. Basta abrir esse transistor, sem nenhum sinal aqui, e esse sinal vai passar 0 ou 1 para cá. Se ele estiver carregado, vem 1 para cá por algum tempo. Aí você faz a leitura. Se tiver 0, você vai fazer a leitura 0. É assim que funciona a estrutura da memória RAM dinâmica. E, evidentemente, quando você vai fazer a leitura daqui, desse valor, note que a carga que ele vai sair do capacitor pode ser pequena. Então, normalmente, se usa um circuito para amplificar a carga que sai daqui, para determinar se ele está carregado ou descarregado, com 1 ou 0. Mas aí tem a seguinte questão. E se a gente descarregar, e estava escrito 1 aqui dentro, o capacitor perdeu o valor que estava lá dentro. Então, a gente, para fazer a leitura, precisa abrir o transistor, conduzir o transistor, aí a gente faz a leitura. Se for 1, a gente tem que carregar ele de novo, logo em seguida. Quer dizer, ele exige um pouco mais de tempo para a leitura do que para a escrita, esse tipo de circuito. E a memória RAM estática? A memória RAM estática, ela é composta apenas de transistores. E é mais parecida com aqueles esquemas de flip-flop que a gente viu nas aulas de circuitos digitais. A gente tem uns switches que ligam e desligam o valor armazenado lá. Ela não tem corrente de fuga por não ter capacitores, então, portanto, não precisa de circuito para ficar recarregando. Mas, ela precisa de muito mais portas lógicas. Se vocês lembrarem lá de flip-flops, ou pelo menos latches, a gente vai gastar bem mais transistores do que um transistor e um capacitor. E isso faz com que a memória SRAM fique maior, mais cara do que a DRAM. Só que ela é mais rápida. Ela é mais rápida justamente por não precisar do circuito de refresh e por a gente fazer a leitura também do dado mais rápido. Bom, a memória RAM estática, quando a gente fala dela, a gente está falando da memória cache. Então, toda a memória cache que a gente estudou na aula passada, que é digital, a outra era analógica, toda a memória cache é memória estática RAM. Então, olha, outro cuidado aqui, se a gente falar de memória RAM, a gente não necessariamente está falando da memória principal, tem que falar qual? A estática ou a dinâmica? Se for a estática, é a memória cache. Se for a dinâmica, é a memória principal. Está aqui, então, o diagrama, um exemplo de como é que funciona. A gente pode ler o valor ou o valor barrado, porque a gente tem um flip-flop aqui para armazenagem. E aí, essa linha aqui é usada para leitura e escrita. Aqui passa o endereço, aqui está o sinal de terra e de sinal 1 lógico, DC. Como é que funciona a escrita? Se a gente quer escrever valor 1, aqui vem 1, aqui vem 0. Esses dois flip-flops aqui são transistores, melhor dizendo, são do endereço. Quer dizer, se esse elemento de memória está sendo utilizado, ele vai ligar aqui para conduzir. Aí, passando 1 para cá, esses dois transistores vão estar fechados e esses dois aqui vão estar abertos. Quer dizer, a gente vai passar 1 para cá, ele vai ligar esse sinal. A gente vai passar 0 para cá, ele vai ligar esse sinal, vai desligar esse, vai desligar esse. E aí, a gente tendo esse tipo de configuração, esse sinal e desligar o endereço, esse sinal vai ser mantido aqui dentro. E se a gente tiver o oposto, aí, se o C1 for 0, vai ligar o T4, vai desligar o T2. se o C1 for 1, e nesse caso, o C1 seria 1, vindo daqui, ele vai ligar o T1 e vai desligar o T3 e vai manter o valor. E para fazer a leitura, você deixa os dois sinais livres, sem tensão, e vai ficar, vai manter, vai continuar mantendo o valor que está aqui dentro, só passando um de um dos dois dados, de qual ele tenha escrito da última vez. Bom, agora a gente vai começar a ver como é que a gente implementa os módulos de memória DRAM, né? A gente vai passar para a memória DRAM. Esses módulos de memória têm os seguintes sinais de controle, são quatro. RAS, ROW ADDRESS SELECT, CAS, COLUMN ADDRESS SELECT, WRITE ENABLE e OUTPUT ENABLE. Esses sinais aqui, eles vão fazer a leitura e a escrita da memória DRAM. Além disso, a gente tem os endereços, são os bits de endereço, e tem os bits de dados. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma memória, que é uma matriz, de 2048 por 2048, e cada elemento da matriz tem quatro bits. Ou seja, a gente vai ter uma memória aí de 16 megabit, ou 2 megabytes. Parece ridículo, muito pequeno, mas é o que se usava no final dos anos 80, mais ou menos, esse tipo de memória, nos PCs. Como é que funciona essa memória efetivamente? Primeiramente, você tem que passar qual é a linha. Passa o RAS. Então, você liga o, dá um enable no RAS, o endereço que vai entrar aqui, esses 11 bits, vai entrar aqui no row address buffer. Depois, você vai ter um, desliga o RAS, no próximo ciclo de clock, entra o CAS, que aí vai ser o column address buffer que vai armazenar os endereços. Aí, você vai ter o endereço da linha e o endereço da coluna. O endereço da linha, ela passa por um multiplexador, que depois ele pode entrar com o refresh, eu vou explicar já, mas para uma escrita ou leitura, você passa por aqui e vem aqui no decodificador. Esses 11 bits aqui vão decodificar e vão escolher a linha correta para dar um enable aqui, somente na linha que a gente está querendo ler. Depois, a mesma coisa com a coluna. Vem para o decodificador, passa por um circuito que eu já vou explicar e liga apenas uma coluna. Aí, você vai ter exatamente uma célula onde vai ser acessado o dado. Esse dado, ele vai ser lido, passado para cá para um circuito de refresh. Se for para escrever de volta, se for uma leitura, o output enable vai estar ligado e esse sinal vem para cá e vai para os dados ali fora. Só que, ao mesmo tempo, depois de ter feito a leitura e passar para fora, precisa escrever de novo, lembra? Porque o dado vai ser apagado por conta dele ser um capacitor. A gente lê e já grava de volta nessa célula. E assim faz a leitura do dado. Na escrita, você tem o mesmo comportamento, só que depois você tem a linha e o coluna identificados, o dado vem de fora e entra no data input buffer, passa por aqui e vai no dado para escrever e termina o processo. Como é que funciona o circuito de refresh agora? O refresh, ele precisa ficar atento o tempo em que o capacitor descarrega as informações da memória aqui. Se passar mais tempo do que a gente consegue que os capacitores descarregam, que a gente não permita mais identificar o sinal quando está 1 e está 0, a gente perdeu a informação da memória. Então a gente tem um contador aqui dentro, um circuito de refresh que ele vai contar quanto tempo passou desde a última vez que a memória inteira foi atualizada. Quando isso acontecer, todos esses sinais de controle são paralisados e esse circuito de refresh juntamente com esse contador de refresh começam a atuar. Esse contador ele vai contar todas as linhas. Vai começar da primeira linha da memória até a última. e para cada linha de memória vai ser lido todo o conteúdo da linha todos os conjuntos de todas as células de 4 bytes vem para cá elas são lidas e escritas logo em seguida novamente. Linha por linha. Terminou isso daí ele termina o refresh e libera de novo para o uso dessa memória. Isso daí é um tempo considerável que se perde porque a memória fica parada e não pode ser utilizada durante esse tempo. Mas é um delay que essa memória aqui é uma característica que ela tem. Como é que funciona a leitura então? Você faz o RAS e depois o CAS. RAS depois o CAS e depois você faz o sinal se é leitura ou escrita e envia o dado. Essa memória aqui ela não é síncrona ela é assíncrona. O que que acontece? Nos modelos mais antigos isso é bem antigamente mesmo a memória DRAM se eu não me engano até o 486 na linha Intel na linha X86 elas tinham a DRAM assíncrona. Então o processador quando ele queria pegar algum dado da memória mandava linha e coluna endereço mandava o RAS e CASCA esperando a memória responder. Se a memória demorasse paciência o processador ficava parado até voltar e poder receber o dado. Esse é um modelo que acontecia antigamente. E esses aqui são os exemplos de como a memória ela é encapsulada. Esse aqui é uma memória EEPROM ela tem todos os sinais ali de endereço de chip select que é para identificar se está lendo desse dado desse cara ou não tem endereço dado e os sinais de VCC e terra Esse daqui é um exemplo de encapsulamento de memória RAM isso daqui vocês podem ver em qualquer pente de memória tem um monte desses carinhas e tem os endereços novamente os dados só que hoje em dia tem bem mais pino endereço dado VCC terra aí tem o RAS tem o CAS tem o WRITE ENABLE OUTPUT ENABLE todos eles estão aí o que que acontece para fazer com que a memória fique eficiente e não esquente muito também normalmente ela é dividida em vários um pente de memória um pente tem vários chips então aí cada chip é acessado ao mesmo tempo pelo mesmo endereço e aí você vai acessar a mesma célula simultaneamente em todos os os chips de memória no mesmo pente aí sai a quantidade de bits de cada um por exemplo se esse aqui for de um bit cada chip se a gente tiver oito chips a gente vai ter oito bits na leitura e a gente pode ainda fazer com que tenha mais de um pente de memória então a gente vai ter aqui o endereço o endereço acessa todos eles todos os pentes de memória a gente tem de novo oito bits para cada pente de memória quatro pentes a gente pode escolher o pente de memória que a gente vai ler e ler os oito bits de cada um basicamente isso e aí